Chama Cavaleiros Minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de limpar e de chorando Que você me desce o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Chama na boca, papai! Joe! 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 Cavaleiros! Quero que você sinta saudade Quero que você venha sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de limpar e de chorando Que você me desce o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Olha a dança do rei aí, Nidim Uh! 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 Amém